Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui. Vamos dar início agora a aula de número 14 do curso de assistente administrativo da Escola Web FBV Cursos. Vamos falar sobre formas de tratamento e abreviações. No processo de comunicação organizacional, devemos nos atentar com as formas de tratamento, especialmente quando há questão de hierarquia. Isto é válido tanto na escrita quanto na fala. Nesse sentido, é importante conhecermos as formas de tratamento adequadas, bem como suas respectivas abreviações. Então, as formas de tratamento e abreviações que a gente pode estar fazendo aí no material escrito. E é muito importante nessa questão de hierarquia. Agora, vou mostrar aqui uma tabela aqui, umas formas de tratamento e abreviações que podem ser feitas. Bem, pessoal, essa aqui é uma tabela, né? Onde a gente mostra aqui os pronomes de tratamento, abreviatura no singular, abreviatura no plural e para que que são usadas. Então, você, aí aqui está a abreviação singular e no plural, é usado para um tratamento íntimo familiar. Senhor, senhora, abreviatura no singular, no plural, pessoas com as quais mantemos um certo distanciamento mais respeitoso. Vossa senhoria, plural, plural, no singular, pessoas com grau de prestígio maior, usualmente os empregados em textos escritos como correspondência, ofícios, requerimentos, vossa excelência, plural e singular, usadas para pessoas com autoridade, como presidente da república, senadores, deputados, embaixadores, etc. Vossa eminência, singular, no plural, usadas para cardeais. Vossa alteza, singular, plural, para príncipes e duques. Vossa santidade, só tem singular, porque é para o papa e o papa só existe um vivo, né? Então, não tem plural. Vossa reverendíssima, no singular, no plural, sacerdotes e religiosos em geral. Vossa paternidade, paternidade, singular, no plural, né? Superiores de ordens religiosas. Vossa magnificência, singular, plural, reitores de universidades. Vossa majestade, singular, plural, para reis e rainhas. Bem, essa aqui foi uma tabelinha aqui, só para demonstrar aqui as formas de tratamentos e abreviações. Continuando aqui com as formas de tratamentos e abreviações, o pronome de tratamento concorda com o verbo na terceira pessoa. pessoa, por exemplo, vossa senhoria está feliz. E quando se referir a terceira pessoa, o pronome de tratamento é procedido de sua. Sua majestade, a rainha da Inglaterra. Chegou hoje ao Brasil. E no corpo do texto, como as formas de tratamento são executadas. Vamos dar agora um exemplo aqui, vou escrever para vocês, sobre o presidente da república. Então, aqui, presidente. Se for mandar a carta para o presidente, começa. A carta começa com, excelentíssimo senhor presidente da república. E se você for citar ele no corpo do texto, você põe, vossa excelência. E no envelope, você coloca endereçado, ao digníssimo presidente da república federativa do Brasil, ou ao excelentíssimo presidente da república. Agora, eu vou dar um exemplo aqui, do presidente da CNB. É, eu não vou colocar na tela aí, mas vou falar para vocês. A carta começa como, vossa excelência reverendíssima. E no corpo do texto, excelentíssimo senhor. No envelope, a sua excelência reverendíssima, dom fulano de tal. Se for para um papa, a carta começa como, vossa excelência. No corpo do texto, excelentíssimo senhor. No envelope, a sua excelência, o senhor digníssimo ministro fulano de tal. Membros do congresso nacional. A carta começa com, vossa excelência. No corpo do texto, excelentíssimo senhor. E no envelope, a sua excelência, o senhor deputado fulano de tal. Ou, membro da câmara fulano de tal. Vamos continuar. Para governadores e prefeitos, a carta começa com, vossa excelência. No corpo do texto, excelentíssimo senhor governador barra prefeito. No envelope, ao excelentíssimo senhor fulano de tal. Ou, governador fulano de tal. Reitor e vice-reitor de universidades. A carta começa com, vossa magnificência ou vossa excelência. No corpo do texto, magnífico reitor. Ou, excelentíssimo senhor reitor. No envelope, a sua magnificência, o senhor fulano de tal. Ou, digníssimo reitor fulano de tal. Desembargadores municipais e delegados de polícia. A carta começa, vossa senhoria. No corpo do texto, ilustríssimo senhor ou prezado senhor. No envelope, ao senhor fulano de tal. Ou, a sua senhoria, o senhor fulano de tal. Em uma organização, é interessante saber a qual funcionária a carta ou documento será endereçado. A forma habitual de se iniciar uma carta para a organização, é utilizando essa expressão. Prezado senhor ou prezado senhora. Essas cartas, geralmente, devem terminar com a expressão anteciosamente. Tanto cartas como e-mail, é bom ser endereçado com prezado senhor ou prezado senhora. E, no final, anteciosamente, você coloca seu nome. Se você souber o nome da pessoa a quem deve dirigir, use, então, prezado senhor fulano de tal, prezado senhor Fernando, prezado senhor Ciclano, prezado senhor João, prezado senhora Maria. E termine concordialmente. Se a pessoa for uma mulher, e se você não tiver certeza do seu estado civil, senhora ou senhorita. Ou do seu status profissional, doutora. Escreva seu nome completo no envelope e na parte superior da folha, junto com o seu endereço, e comece a carta com prezado senhora. Esse aqui está falando de carta, mas vale a mesma coisa pelo próprio e-mail. Comece com o nome, termine concordialmente ou atenciosamente, e sempre coloque seu nome, sua função, seu cargo na empresa. Importante. As reduções ortográficas. Também são comuns em comunicados oficiais, nas redações. Entretanto, há certas regras para fazer a redução. Vou pôr aqui, três regras aqui para vocês estarem vendo. E o material aqui dessas aulas, vou colocar também em anexo, embaixo do site da FBV Cursos. Então, os símbolos químicos são escritos com letras minúsculas, sem ponto, e sempre no singular. Somente para símbolos químicos, que escreve com letras maiúsculas, mas também sem ponto. Siglas. São abreviaturas que servem para reduzir locuções substantivas próprias. Devem ser escritas em letras maiúsculas, quando a sigla tiver três letras ou todas as letras forem pronunciadas. Observações. Quando usar pela primeira vez a sigla, recomenda-se explicar entre os parentes seu significado. A gente vê muitas siglas, até a FBV é uma sigla, que é Fernando Borges Valle. Então, a FBV é a sigla de Fernando Borges Valle. Abreviaturas. Para escrever as abreviaturas corretamente, necessita-se escrever a primeira sílaba e a primeira letra da segunda sílaba. Seguindo a do ponto com o em A de G, ponto. Então, isso aqui é uma abreviação de adjetivo. Então, A de G, ponto. A abreviatura deve ter metade da palavra original. Caso contrário, melhor escrever por inteiro. Então, se você fazer uma abreviação com mais da metade da palavra, melhor escrever ela por inteiro. Vamos prosseguir. Grafias de datas e horas. Agora a gente vai começar com... Apagar isso aqui. E... Grafias de datas e horas. Grafias de datas e horas. Na redação de um documento, é importante atentar-se para a escritura de horas e datas. Para as primeiras, a grafia que deve ser adotada em jornais, setensas, acordãos, convites, convocações, cartazes e coisas dos gêneros. É a seguinte, né? Para esse tipo, a gente tem que colocar... Esses dois tipos. Hora redonda. Oito horas, dez horas ou dez horas. Abreviação sem S e sem ponto. Espaço antes do H. Então, oito horas, espaço, oito, espaço, horas. Dez, espaço, horas ou dez H. Sem o S. Quando fizer a abreviação, coloca sem o S. Quando a hora for quebrada, você põe oito H, 35 minutos. Dez H, 35 minutos. Ou dez H, 35 minutos. Sem dar espaço entre os elementos. Então, quando é quebrada, você não dá espaço. A abreviação do hora é o H. E do minuto é M e M. E se você quiser só pôr 10H, 35 minutos. Também pode ser feito sem problemas. A grafia por extenso, que é menos visual, se reserva para convites formais. Como o de um casamento. A cerimônia será realizada às dez horas do dia 20 de maio de 2020. Entretanto, se já encontram convites bem modernos e elegantes com o uso de algarismos às dez horas do dia 20 de maio de 2017. Ao invés de escrever para o extenso, você também pode escrever com os numerais, com os algarismos. A grafia com dois pontos. Por ser mais visual, é usada em áreas específicas, como anotações de voos, competições, agendas ou programações com horário em sequência ou abaixo de outro. Eu vou dar um exemplo aqui, que é a grafia com dois pontos. A forma que ela é. Então, essa é a grafia com dois pontos. Oito, dois pontos, zero, zero, hora, nove. É utilizada mais para voos, competições, agendas, programações de horários ou sequências. Mas para redação de documentos, e-mail, essas coisas, a gente tem que colocar da forma descrita acima. Ok? Agora vamos para outro tópico. Vamos começar aqui. Outro tópico, que é a redação de correspondências e documentos oficiais. De acordo com o manual de redação da Presidência da República, a redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações. Interessa-nos tratá-la do ponto de vista do Poder Executivo. Além disso, continua dizendo que é inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. Então, a maneira que tem que ser tratada do ponto de vista do Poder Executivo, ela continua que é inaceitável que seja entendido pelos cidadãos. Então, o texto tem que ser bem claro para que qualquer cidadão possa entender. Logo, a sua natureza é normativa e deve nortear a elaboração de comunicações oficiais. Os princípios que regem a redação oficial são impessoalidade, formalidade, concisão e nível de linguagem. A impessoalidade decorre da ausência de impressões individuais e quem comunica sem interferência da opinião. Além disso, é necessário que haja formalidade e padronização nas comunicações, utilizando para isso os pronomes de tratamento. E a concisão está presente no texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Logo, o autor deve ter conhecimento para redigir o texto e ainda saber revisá-lo. Vale ressaltar que o nível de linguagem se dá pela utilização da norma culta, por ser uma comunicação do serviço público, que tem como objetivo informar, normatizar leis e decretá-las. Os tipos de documentos usuais nas correspondências são Carta, que é um documento semi-oficial que serve para se responder a uma cortesia, fazendo a solicitação, convite, agradecimento. Tem caráter impessoal, quem assina responde pela firma ou órgão. Correspondência externa, linguagem formal usada entre empresas privadas e órgãos públicos para empresas privadas. Memorando ou comunicação interna, comunicação interna utilizada para atuações, situações simples, frequentes, da atividade administrativa em geral. Correspondência interna, linguagem simples e breve usada em órgãos públicos e empresas privadas. Circular, formação de circulação interna, destinada aos órgãos interessados, constitui um aviso, porém com responsabilidade quanto ao cumprimento, o desconhecimento implica responsabilidade. Correspondência interna, multidirecional, mesma mensagem, vários destinatários subordinados ao remetente. Ordem de serviço. Comunicação para transmissão de ordens de chefe ou subchefe, dirigida a seus funcionários, sob procedimentos, ordens, proibições, caracterização de atividades competentes aos órgãos. Correspondência interna, por meio da qual um superior hierárquico estabelece normas e revoga ordens. O ofício. Correspondência oficial de caráter externo, com fins de informação diversos sobre assuntos oficiais da competência de quem a envia. Correspondência externa, utilizada entre órgãos públicos, da administração direta e indireta. Requerimento. Processo formal de solicitar algo que pareça legal ao requerente. Texto breve, que se constitui do próprio objetivo do pedido. Documento de solicitação de forma padronizada. Relatório. Histórico ou relato do assunto específico, ocorrências ou serviços executados. relatórios podem ser periódicos ou eventuais, e podem conter anexos, constando gráficos, quadros e mapas. Ata. Histórico relato de uma sessão ou reunião de tomada de decisões ou providências. Documento de registro de forma padronizada e linguagem informal, utilizados por órgãos públicos e empresas privadas. Pessoal, esses documentos aí, essas redações, esses documentos oficiais aí, a gente pode pensar, ah, mas no pleno século XXI isso não é utilizado ainda. Infelizmente, no Brasil, é muito utilizado ainda, para comunicação interna e externa, a gente tem que fazer. Às vezes, a única coisa que altera, ao invés de ser impresso, é digital. Um arquivo em PDF, um e-mail, essas coisas. Mas ainda é bastante utilizado, e o impresso também é muito utilizado, principalmente quando for algum comunicado, alguma coisa com o governo, com fornecedores, essas coisas. Vamos dar prosseguimento aqui. Agora vamos falar sobre redação técnica. A redação técnica é um texto redigido e imparciais, além de utilizar a linguagem denotativa. Esse tipo de redação apresenta algumas peculiaridades em sua estrutura e estilo, pois se tratam de documentos oficiais de correspondência. Nas redações técnicas, é utilizada a linguagem formal, objetiva, e seguindo as regras da norma culta padrão. Essa modalidade abriga textos com os quais normalmente nos deparamos. Por exemplo, ata de uma reunião, o currículo, o relatório, o atestado, entre outros. Conforme a finalidade, existem diversos tipos de redação técnica. Agora vamos listar aqui os principais. Além de uma breve orientação sobre a redação daqueles mais utilizados pelo assistente administrativo. Vou dar um exemplo aqui agora da ata. Ata, ata. Ata. Resumo sobre o qual, o que foi discutido em uma reunião. Por exemplo, não pode ser modificada, nem possuir parágrafos, expressões, rasuras, emendas ou abreviaturas. O número deve ser escrito por extenso, os verbos sempre, o pretérito perfeito indicativo, inserir verbos de locução para registrar opiniões diferentes. Então, sempre quando vai fazer uma reunião e vai ter uma ata dessa reunião, a pessoa fica encarregada, uma pessoa, para descrever essa ata e ela vai ter que descrever tudo que foi discutido na reunião. E depois, todas as pessoas que participaram dessa reunião vão ler a ata e assinar. Empresas grandes, é muito comum ter a ata em reuniões da CIPA, que é da segurança do trabalho. Agora vamos para outro tipo, que é o memorando. Memorando. Comunicação interna entre unidades do mesmo órgão de níveis hierárquicos, iguais ou distintos. É um documento resumido que deve conter o time da instituição, o número do memorando, local e data de emissão, e o setor emitente e destinatário. Assunto, pronome de tratamento, corpo, despedida e assinatura. Então, é um memorando, é uma comunicação interna entre unidades de mesmo órgão de níveis hierárquicos, iguais ou distintos. Então, é uma comunicação interna. Vamos supor que o departamento financeiro quer mandar um memorando para o departamento de produção, falar que está em contenção de custos, vão reduzir os custos. Então, o pessoal de produção vai ter que diminuir as horas extras, essas coisas. Então, é feito o memorando, pode ser entregue diretamente para os funcionários, ou colocar em um quadro de avisos. Então, essa aí é a função do memorando. Agora, vamos para mais uma telinha aqui, que eu vou compartilhar para vocês. Bem, isso aqui é um exemplo de memorando. Claro que é resumido, é só os principais. Aí vem o timbre, o carinho da instituição, 4 centímetros, memorando o número local, Goiânia, 25 de maio de 2011, 2020, senhor emitente, que aí setor emitente, vamos igual ao exemplo do departamento financeiro, para o setor de produção. Assunto, redução de custos, pronome de tratamento de carga destinatária. Ao senhor coordenador de produção, João de Tal, aí você é corpo de texto, você escreve o texto, com margem 3 centímetros à esquerda, 2 centímetros à direita, a despedida, a assinatura e o cargo de quem mandou o memorando. Então, esse aí é um exemplo de memorando, que eu vou ilustrar aí para vocês. Agora vamos falar do atestado. Comunicação feita por uma pessoa, em favor de outra, com vistas a afirmar uma verdade em que se acredita. Detectamos a presença de um discurso objetivo e preciso, o qual se pauta por retratar todas as informações necessárias a concretização dos objetivos propostos mediante a emissão do documento. Atestado. A tese para os devidos fins que o aluno João Paulo da Silva Sauro se encontra matriculado nessa instituição de ensino, cursando o nono ano, referente à segunda fase do ensino fundamental. Campo Grande, 2 de agosto de 2020. Assinatura da pessoa responsável por emitir comunicação, secretário-geral. Então, esse aqui é um exemplo de um atestado. Não é atestado de saúde, que também é um atestado, mas há vários tipos de atestado. Esse é um exemplo de um atestado que está testando para os fins que o aluno pediu, que ele se encontra matriculado na instituição de ensino, cursando o nono ano do ensino fundamental. Então, esse aí é um modelo de atestado. Outro modelo de documento que tem se chama circular. Circular é uma carta destinada aos funcionários de um determinado setor, emitida pelo chefe da repartição ou do departamento, com o objetivo de transmitir normas, ordens, avisos ou pedidos. O documento deve conter os seguintes elementos. O timbre, o título e número circular, circular número 2 de barra 2020, a data sem a localidade e nome da cidade. Somente a data, pode ser 5, 10, 2020. Ementa, síntese do assunto que será abordado. Então, pequeno síntese do assunto que será abordado. O vocativo com pronome de tratamento adequado. Então, o vocativo com pronome de tratamento adequado ali. O texto, despedida breve e assinatura sem linha e sobre o nome datilografado digitado com cargo de quem assina. Ao final da página, pode-se colocar com letras menores a iniciais de quem rediziu e de quem digitou a circular. Carta comercial, outro modelo aqui. É um relatório, documento em que são registrados os resultados de uma experiência, de um procedimento ou de uma ocorrência. O relatório pode apresentar as seguintes partes. Título, objetivo e sintético. O objetivo, introdução ao tema, ao objetivo do trabalho. Delimitação, explicação dos limites do relatório, referentes, fontes de consulta. E texto principal, desenvolvimento do relatório. Conclusões, que é o resumo, resultado e constatações. Então, esse aí é mais um documento de redação técnica. Outro documento de redação técnica é o requerimento, que significa solicitar, pedir, estar em busca de aula. Então, requerimento significa solicitar, pedir, estar em busca de aula. Pode ser encaminhada a um órgão público, colégio, faculdade e outro destinatário. Sua estrutura compõe dos seguintes elementos. Título da autoridade, a quem se dirige o texto. O texto contém o nome do solicitante, identificação do solicitante, exposição do que se quer. Então, vamos supor que ele quer fazer um requerimento do documento de matrícula da faculdade. Então, ele põe, então, excelentíssimo, senhor reitor, fulano de tal. Aí o nome dele, aluno, João da Silva, matriculado pelo nome da matrícula tal, requer um comprovante de matrícula, que está cursando o nono ano da faculdade tal. E o fecho, da forma convencional mesmo, local, data e assinatura. Então, esse aí é um modelo de requerimento. A declaração, a estrutura de declaração deve conter os seguintes elementos. O título desse tipo de texto é centralizado acima, indica nome do gênero. Declaração, no entanto, pode vir acompanhado do tema, por exemplo, declaração de dispensa, declaração de histórico, declaração de trabalho, dentre outros. Então, na FBV curso, a gente tem uma declaração, que chama declaração de matrícula, onde a gente declara que o aluno está matriculado no curso. Corpo de texto. Aqui se elabora um texto por meio do assunto ou do tema que será abordado pela declaração. Geralmente, a declaração é escrita em primeira pessoa do singular ou plural. Eu declaro para fins de comprovação, declarando-se que o aluno João de Souza Pinheiro. Então, essa aí é a declaração. Local e data, depois do corpo de texto. E muito importante, indicar o local e a data em que o documento foi redigido. Note que sem a data, o documento torna-se inválido. Então, é importante numa declaração ter a data, porque você está declarando que naquela data o aluno está matriculado. O que quer dizer que futuramente ele possa não estar matriculado naquele curso. Um exemplo da declaração de matrícula. Então, sem data, a declaração fica inválida, porque a gente não sabe quando foi declarado aquilo. A assinatura, o remetente ou o responsável assina a declaração, abaixo do local e data, e se necessário, inclui o cargo exercido e o carimbo da instituição, qual pertence. Essa é uma parte essencial de comprovação da declaração. Oficio, procuração, contrato, currículo. Agora, estrutura da redação técnica. Cada tipo de redação técnica apresenta uma estrutura específica. No entanto, algumas características são comuns a todos. O timbre, papel timbrado ali, geralmente são produzidos em papel timbrado, podendo ainda conter carimbos, com indicação da instituição que emitiu. Destinatário, alguns exigem indicação do receptor da mensagem, incluindo nome, departamento, cargo ocupado, pelo destinatário. Título, algumas delas usam título, enquanto outras preenchem o campo denominado de assunto. Tema, o tema, o assunto, que será explorado no corpo do texto. O corpo do texto, geralmente segue a estrutura padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Saudações finais, sempre devem aparecer na linguagem formal, como atenciosamente, saudações, cordiais, cumprimentos e etc. E a assinatura, ao final do documento, muitas redações técnicas apresentam a assinatura do emissor, bem como o cargo que ocupa. Bem, pessoal, essa foi a aula de número 14, a gente fez aqui um pouquinho diferente para ver se a aula fica de mais fácil compreensão. Espero que tenham gostado aí. E a gente se vê aí na próxima aula. Até lá!